Aaaaaah! Eu marquei a minha viagem pro Rio de Janeiro, só que na data que eu marquei, a abrilizando o tempo tá dizendo que vai chover. Meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Eu não quero ir pro Rio de Janeiro e perder a minha viagem, que eu cancelo tudo. Amor de Deus, alguém me ajuda! Bom, galera, é óbvio que todo mundo que vem pro Rio de Janeiro, principalmente se for a sua primeira vez, quer conhecer o melhor da Cidade Maravilhosa. Mas galera, deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa. Rio de Janeiro não é só praia. E é por isso que hoje eu vou trazer pra vocês algumas dicas de passeios que você pode fazer, pra você fugir do óbvio do Rio de Janeiro e também fugir da chuta. O Museu do Amanhã, que é famosíssimo, é um museu sobre sustentabilidade, que te convida a trazer uma consciência ambiental e características futuristas pra você refletir suas atitudes com o nosso planeta. Perdição Cristóvão, o clássico do Rio de Janeiro. Contém mais de 700 barracas, tendo muita música boa, tendo muita comida, muito artesanato, e tudo mais daquilo que você puder imaginar. O Real Gabinete Português de Leitura também é uma ótima opção pra você que ama ler. É simplesmente uma das bibliotecas mais lindas, maiores e mais antigas do mundo. Tem o Museu de Arte Contemporânea do Rio, que é famosíssimo e logo na frente do Museu do Amanhã. E aí, você viria pro Rio mesmo na chuva? E aí, você viria pro Rio. E aí, você viria pro Rio.